E existem cinco tipos de identidade, eu vou abrir aqui pra ficar mais fácil pra eu acompanhar com vocês. Eu vou explicar cada um dessas identidades, tá? O primeiro, o primeiro tipo de identidade é o que Deus diz de você. E essa é a mais importante, o restante nem importaria mais, mas importa porque a gente faz questão dela. E a última, eu vou contar no final da live, é a que menos importa. Mas a primeira característica, o primeiro tipo de identidade é o que Deus diz que você é. Quem você é, e eu vou contar pra você agora quem você é. Primeiro passo que você tem que fazer hoje, nessa live, você vai aprender hoje. A primeira coisa é aceitar quem Deus diz que você é, pra você entender a sua identidade. E somente depois que você entender a sua identidade, você vai entender o seu propósito. Mas é uma coisa que a gente falar mais no final da live, tá bom? Você pode acompanhar, se você tiver uma bíblia aí, pode abrir depois, não tem problema, tá? Gênesis 1, 26, Deus diz assim. Então Deus determinou, veja bem, é uma determinação, foi determinado por Deus. Então Deus determinou, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. E domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as esferas da terra. Sobre todos os pequenos seres viventes que se movem sobre o chão. Eu gosto de uma tradução que resume isso tudo, né? Que diz o seguinte. Então, Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, de acordo, façamos a nossa imagem e de acordo com a nossa semelhança. E domine eles sobre todas as coisas. Olha que interessante. Deus te fez para dominar. Essa é a primeira coisa que você precisa entender da identidade. Você não nasceu para ser dominado. Você não nasceu para ser um coitadinho. Você não nasceu para ser alguém mandado a vida inteira. Você nasceu para dominar sobre todas as coisas. Mas isso foi tirado de nós. Pela doutrinação que a grande mídia faz, que o sistema faz. O sistema quer te ter aqui, ó, nas mãos. Então, ele te doutrina através do quê? Através da mídia. Através de filmes, através de novelas, de seriados. Eles enchem a tua cabeça com um monte de bobeiras. Enchem a sua cabeça com um monte de coisa que não tem nada a ver, apenas para te escravizar e te diminuir. Olha que interessante. Você sabia que você nasceu para dominar? E se você não está dominando, algo está errado na sua vida. Você tem que começar a dominar a partir de agora. Ó, escreve aí agora. Eu domino a minha vida. Melhor, eu governo a minha vida. Escreve aí nos comentários para isso ficar gravado, tá? Isso aqui é um exercício para gravar na sua mente. A sua mente está acondicionada a achar que você não governa nada. Sua mente está acondicionada a achar que você tem que vender o seu tempo, que você tem que estar abaixo de alguém, que sempre alguém é melhor que você, mas isso não é verdade. Você nasceu para governar. Então, escreve aí, ó. Escreve agora no chat. Eu governo a minha vida. E por que você governa a sua vida? Porque é isso que Deus diz para você. Essa é a primeira, o primeiro tipo de identidade, né? O segundo tipo de identidade, eu já até passei por ela, é aquela que os seus pais disseram para você que você é. Esse é o segundo tipo de identidade. E talvez essa seja a que mais esteja te amarrando, tá? O resultado que você tem na sua vida agora, muito provavelmente, vem daquilo que foi instalado na sua mente quando você era ainda uma criança. Coisas do tipo, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é difícil de ganhar, dinheiro é sujo. Vocês já ouviram isso? Coloca aí, eu já ouvi. Escreve aí, eu já ouvi. Dinheiro é sujo. Ah, rico não tem pais. Rico está sempre preocupado em não ser sequestrado. Então, isso já foi colocado na sua cabeça que dinheiro é algo ruim. Desde pequeno. Mas, volta a falar, seus pais não faziam isso na maldade. Eles estavam apenas repetindo aquilo que eles aprenderam. Entende? E você acaba hoje tendo reflexo disso, porque isso foi instalado na sua mente. Como você não sabia, tá? Até hoje, você não sabia a sua identidade, aquilo que Deus disse que você é. E aqui não tem nada que você tem que fazer. Você tem apenas que aceitar. Deus já disse que você governa sobre todas as coisas, mas os seus pais, lá na sua infância, e ainda hoje, talvez, estejam colocando coisas na sua cabeça, porque eles já foram doutrinados, e eles vão passar para você. E se você não quebrar esse ciclo, agora você passa para os seus filhos. Se os seus filhos não quebrarem esse ciclo, passa para os seus netos, e assim vai. E a gente vai criando uma geração de escravos, de pessoas que não prosperam. Que não produzem nada. São pessoas improdutivas, que nascem para ser escravas de um sistema. Que nascem para realizar os sonhos dos outros. Vamos lá para a terceira identidade. Essa identidade, para mim, é talvez a que menos importa. Nunca me preocupei muito com o Estado. É a identidade do país. É como o país te vê. A gente pode também chamar isso de identidade cultural dentro desse mesmo contexto, tá? O teu país, a tua nação, ele sempre vai te ver como, desculpem a palavra, um burro de carga. Nós carregamos esse país nas costas. Nós trabalhamos pelo menos seis meses do ano para pagar impostos. Como o seu país te vê? Apenas como um soldadinho de chumba, que só serve para levar dinheiro e como pagador de impostos. Tem gente que fala, mas eu amo o meu Brasil. Eu também amo o meu Brasil. Adriano, mas você está falando, você não é patriota? Claro que eu sou patriota, tá? Só que existe algo muito mais importante, que é o reino de Deus nessa terra. E o Brasil não está nesse contexto para mim, tá? O Brasil é apenas o barco que eu estou hoje, tá? Então, essa é uma questão de identidade que é presente na nossa vida. Muita gente, por política também, tem um comportamento moldado de formas diferentes que as prejudicam por conta da questão da identidade, é como o país te vê. Você vê alguns abusos do poder público, alguns abusos de agentes públicos, é porque eles incorporam a identidade do país neles. Eles acham que eles são o país, que eles são a autoridade e que eles podem fazer o que eles quiserem. Na verdade, eles são apenas marionetes que são, novamente, escravos do sistema. Aqui eles não são eles, estão usando a identidade que não são eles. Isso é muito importante, tá? Essa identidade do país é muito importante. Você está atento para você não cair nessa. Se você é policial, promotor, juiz, enfim, se você tem algum cargo dentro do Estado, entenda que o Estado tem a identidade própria, você não precisa assumir a identidade do Estado, que você vai esquecer da sua identidade, você vai esquecer da sua vida e você não vai prosperar. A quarta, o quarto tipo de identidade, e essa é a mais importante depois da primeira. Se você conseguir juntar as duas, então a coisa vai ficar sensacional, que é a forma como eu me vejo. O que eu penso de mim? E é aqui que muita gente está travada nessa vida. Tem muita gente que acha que não é merecedora da prosperidade, sabia? Tem muita gente que acha que não merece viver o melhor nessa terra. Tem muita gente que acha que nasceu para sofrer, mas muita gente mesmo que acha que nasceu para sofrer. Então elas têm essa identidade própria, essa forma como elas vêm totalmente deturpada. Se você conseguir juntar a sua identidade, aquilo que você pensa de você, com a primeira, o que Deus diz que você é, meu amigo, não há quem te segure. Não há quem te segure. Você vai fazer um regaço, não tem jeito. Você somando aquilo que Deus disse de você, e somando com aquilo que você sabe que você é, porque a partir de agora você não vai achar que você é, você sabe que você é. Você é merecedor de uma vida plena nessa terra. Você é merecedor daquele carro que você deseja, daquela casa que você deseja. Você é merecedor das viagens que você deseja. Você é merecedor de tudo isso e você tem que aceitar isso. Não está longe de você falar, cara, mas... Deixa eu te falar uma coisa. O que vocês veem hoje é apenas a condição que está diante de você. Hoje você está diante de uma condição. Você não deve viver pela condição, porque se você for viver pela condição, você não vai conseguir fazer nada. A minha condição, quando eu comecei a empreender, era de devedor. Eu estava devendo muito dinheiro. Muito. Eu estava quebrado, no vermelho. Mas se eu olhasse para aquela condição do momento, eu não teria empreendido e não teria vencido. Então anota esse segredo aí, ó. Não viver de condição. Condição é aquilo que você vê. Agora, qual é a sua situação financeira? Agora, neste momento. E qual é a situação financeira que você deseja estar nos próximos anos? Analise comigo. Existe uma distância muito grande? É possível hoje, olhando a sua situação e olhando o ponto onde você quer chegar, já é possível chegar? Muito provavelmente você vai dizer que não. Não tem condição nenhuma, tá? Mas você só vai pensar assim se você estiver vivendo por condição. Não viva por condição. Você vai viver por propósito. E a gente vai falar isso daqui a pouco, tá? E também viver por fé. Não interessa como vai acontecer. Não interessa as formas que o universo vai usar, que você vai fazer. Não interessa. Tudo isso vai acontecer passo a passo quando você entender a sua identidade e aí entender o seu propósito. Então, se a sua condição hoje aponta para um lugar onde você não quer ir, fique tranquilo. Aqui deve estar muito bem definido onde você quer chegar, tá? Você tem que saber quem você é. Entenda quem você é e onde você quer chegar e tenha isso muito bem definido. Se você quer ter uma casa, um sobrado, por exemplo, com piscina. Eu quero ter um sobrado com piscina, tá? É muito vago um sobrado com piscina. Determine em qual bairro você quer esse sobrado. Determine em qual condomínio você quer esse sobrado. Na sua mente, desenhe na sua mente, pense, sonhe com isso. Imagine que tipo de piscina você quer ter, qual é a medida dessa piscina. Tenha tudo muito definido para que seu cérebro possa trabalhar e correr atrás de realizar esse sonho para você. Eu fiz muito isso. Quando eu conheci a lei da atração através de um livro e um DVD que eu li, muita coisa mudou na minha vida. E eu aprendi que você tem que determinar aquilo que você quer para você e deixar muito bem especificado. Se você não especificar, qualquer coisa serve. Já ouviu que negócio? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Você vai pegar qualquer caminho. E essa não é a intenção. Eu vou contar rapidinho o que aconteceu comigo lá no começo. Não no começo agora, mas em 2012. Vou dizer que é o começo, porque até 2012 eu era um quebrado. A partir dali que a coisa começou a mudar, tá? Eu e minha esposa queríamos muito abrir uma sorveteria. Essa era a nossa meta. A gente queria ter quiosques de sorveteria em supermercado. Vocês que são meus seguidores, quem é meu seguidor já sabe que eu trabalho com sorvete expresso também. Então o que a gente fez? Quando a gente conseguiu a primeira sorveteria, a gente estava naquela vibe de determinar o nosso futuro. O que a gente ia fazer, o que a gente ia ter. Então o que eu fiz? Nós pegamos um papel, uma folha sulfite e colocamos lá a nossa casa dos sonhos. Colocamos o nosso carro, que eu coloquei carro zero, mas coloquei a foto de uma caminhonete, mas escrevi carro zero. Coloquei três quiosques. Eu queria ter três quiosques de sorvete até o final daquele ano. E queria ter 50 mil reais em espécie na minha conta bancária, que até então estava no vermelho. E tínhamos um espaço de tempo muito pequeno. Mas eu acreditei, primeiro, que eu era merecedor. Isso é muito importante. Eu acreditei que eu era capaz de conquistar tudo aquilo que eu estava pondo no papel. E segundo, como eu já tinha certeza de tudo isso, eu já agradeci. Aqui fica mais uma chave. A gente vai falar disso muitas vezes nesses 20 dias, é a gratidão. Ser grato por Deus, por aquilo que você tem agora e aquilo que você ainda vai ter. Mas você tem certeza que tem, né? A fé não é a certeza das coisas que se esperam, mas que não se vêem. Se você tem a certeza de que vai conquistar isso, que vai alcançar isso, então você pode ser grato agora. Daí você vai trazer à existência aquilo que não existe. Foi assim que aconteceu com a gente. Então deixa eu só resumir o que aconteceu aí nesse negócio que eu chamo de quadro dos sonhos, tá? Em pouco tempo, eu não comprei a casa que eu coloquei. Porque eu coloquei a foto lá e eu coloquei minha casa nova, né? Mas não especifiquei que eu queria uma casa mesmo, não especifiquei que eu queria uma casa com piscina, não especifiquei nada disso. Eu coloquei casa nova e coloquei a foto de uma casa que eu achei bonita na internet. Não especifiquei a casa. O carro, eu coloquei o que era um carro zero. E coloquei a foto de uma caminhonete. Na época a gente estava na vibe de caminhonete, mas tudo muda. E hoje também eu nem tenho vontade de ter caminhonete mais, né? Hoje eu gosto mais de carro mesmo, gosto mais de carro sedã, enfim. E aí os quiosques, os três quiosques, aí eu fui bem claro, quero mais três quiosques dentro da rede de supermercado que eu estou até o final do ano. Então fui bem claro, quero três quiosques de sorvete expresso dentro desse mercado, dessa rede de mercado que eu estou até o final do ano. E o outro que eu fui muito específico, não tinha como ser mais específico, né? Porque se trata de valor de dinheiro, eu coloquei 50 mil reais na minha conta até o fim do ano, tá? Isso foi em espécie, eu queria mesmo, sabe? Ter 50 mil ali na conta, em dinheiro que eu posso sacar quando eu quiser, nada de investimentos. O que aconteceu? Neste mesmo ano, a gente mudou para um apartamento na Zona Sul. Apartamento novo. A gente saiu do bairro da Periferia e foi para o apartamento novo. Era a casa que eu queria? Não, não era, mas eu não especifiquei qual casa eu queria. No decorrer da coisa, o jogo foi mudando e eu fui determinando aquilo que a gente queria no decorrer da coisa. Fui aceitando o que o universo foi me trazendo. Mas se eu tivesse determinado a casa que eu queria, eu teria a casa que eu queria exatamente. Como eu não determinei, apareceu um apartamento que me agradou numa região nobre da cidade, né? Onde mora a nata da cidade e eu acabei indo para lá, tá? Então, beleza. Primeiro objetivo alcançado, porque eu não fui claro. Segundo objetivo, meu carro zero. Embora a imagem fosse para caminhonete, o meu segundo objetivo também foi alcançado, que foi um HB20S Sedan. Eu nem nos meus sonhos de adolescentes eu poderia imaginar que eu ia ter um carro desse na época. Eu não tinha condição, assim. A minha condição no momento não apontava para isso. Como isso aconteceu? Eu não precisei me preocupar como isso aconteceu. Eu só precisei crer, eu precisei agradecer e eu tive isso e acreditar que eu era capaz, acreditar que eu era merecedor disso, tá? Entenda aí. Se você não acreditar que você é merecedor, você não terá. E aí eu consegui, então, esse carro também. Segundo, acreditem, a gente bateu os três quiosques nessa rede de supermercado. E agora com três quiosques, faturamento aumentando, a gente ia crescer muito mais e muito mais rápido do que a gente chegou até ali, tá? E o nosso quarto pedido, que era os 50 mil reais em espécie, também foi alcançado exatamente. Nem 51, nem 52, nem 49. 50 mil reais em espécie. Tudo isso trabalhando sério, não desmurecendo, não desmotivando em nenhum momento. Apenas acreditando na minha identidade, naquilo que Deus disse que eu sou. Naquilo que Deus já tinha me criado pra ser, que está lá em Gênesis. Que eu sou a imagem e semelhança dele. E que eu tenho autoridade. Ele me fez para governar sobre todas as coisas. Você precisa aprender a governar os seus sonhos, a governar a sua família, os teus negócios. Se você é hoje empregado, já põe aqui como meta, tá? Tem que ter data pra acabar esse contrato de trabalho. Tem que ter data pra você abandonar o teu emprego convencional e empreender. Adriana, mas eu não dou conta. Você está dizendo que você não dá conta? Você não vai dar mesmo? Então acredite que você dá conta e você tem que pôr um prazo. Até quando você vai trabalhar como empregado pra preparar o campo pra você empreender e aí começar a correr atrás dos seus sonhos. E o último, o último tipo de identidade é a forma como as pessoas te veem. Essa é a que menos importa, gente. Essa é a que menos importa. Não faz sentido nenhum você se preocupar como as pessoas te veem. Eu costumo dizer, o que a pessoa pensa de mim, vou falar de mim, tá? O que as pessoas pensam de mim é problema delas. Ah, Adriana é um vagabundo. Eu sei que eu não sou. É um problema delas. Ah, o Adriana é metido. O Adriano, eu sei que eu não sou. Então é um problema delas. O problema meu é como eu me vejo. Entende? Quanto mais você se preocupar com essas pessoas, com o que as pessoas pensam de você, mais você vai patinar. Quanto mais você estiver preocupado, o que elas vão achar? Mais travado você vai ficar, você não vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque você vai depender da aprovação de outras pessoas. Entendem? Então a gente precisa ter muito claro na nossa mente quem somos. E a partir de hoje eu não quero mais que você viva por condição, tá? Entenda que você nasceu pra vencer. Você nasceu pra comer o melhor dessa terra, pra ter uma vida em abundância aqui. Não se esqueça de passar lá no Instagram, arroba adriano reis oficial, e comentar lá na última postagem, tá bom? Me siga lá.